E eu falei galera, beleza? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal arquivativo, certo galera? E bom galera, no vídeo de hoje eu vou estar aqui trazendo para vocês mais uma estratégia top da Beta365 Para vocês estarem lucrando bastante aqui na Beta365, certo? Mais uma estratégia top, mais uma estratégia show, mais uma estratégia magistral, mais uma estratégia muito, muito, muito mesmo Espetacular, possamos dizer assim Certo? Todos os dias tem vídeos aqui no canal, sempre em uma hora da tarde Então fiquem ligados aqui galera, no canal todos os dias, sempre em uma hora da tarde Tem vídeos aqui no canal Se você não for inscrito no canal, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações galera Porque o canal está com a meta de daqui para o dia 28 desse mês bater 800 inscritos Daqui para o dia 25 do próximo mês, né? Bater aí 800 inscritos Daqui para o dia 25 do próximo mês, bater 800 inscritos Certo? Então se inscreve aí Também deixa seu like para fortalecer o canal Bora tentar chegar a meta aí de 35 likes nesse vídeo 35 likes, então deixa aí o seu like E deixa aí também galera, o seu comentário, né? Sugestões de vídeos, né? Para a gente trazer aqui no canal, certo? Deixem sugestões de vídeos para a gente trazer aqui no canal, certo? E será galera, se a gente consegue bater 800 inscritos daqui para o dia 25 do próximo mês? Daqui para o dia 25 do próximo mês, então se inscreve aí Enfim, bora explicar aqui a estratégia para vocês, certo? Como funciona aqui Deixa eu ver se está saindo áudio aqui Está sim E bom galera, como é que vai funcionar essa estratégia? É claro que todos os jogos vocês vão ter que analisar as partidas, certo? Não existe nenhum jogo que você vai fazer suas entradas aí sem analisarem as suas partidas Todos os tem que analisar as partidas, certo? E cuidado galera, hoje em dia aqui na internet tem vários aí canais de apostas esportivas aqui no YouTube, certo? Que oferecem aí, como é que eu posso se dizer aqui rapaz? Grupo VIP aí, né? Grupo VIP A maioria desses grupos VIP aí é só para ganhar dinheiro do pessoal, cara Então eu, alguma coisa aí que eu acho, que eu não acho, que eu não concordo, né cara? Então infelizmente é o dia de hoje, né? Então tomem muito cuidado galera com isso, certo? Tomem muito cuidado Todo cuidado não é de exagero, beleza? Então galera, como é que vai funcionar a estratégia? É claro que você, depois que você tiver analisado o jogo aqui No caso eu peguei esse jogo do Curitiba e do Botafogo Essa estratégia vai ser mais recomendada, né? Para você aplicar na Série B Série B tem as cotas maiores, certo? E vai ser mais aí recomendada para a Série B Mas você pode aplicar em qualquer campeonato, certo? Em qualquer campeonato, além da Série B E como é que vai funcionar essa estratégia, cara? Como vocês estão vendo aqui, é o Curitiba e o Botafogo, né? Eu sei que o Curitiba, né? Está bom O Curitiba é um time bom, cara O Curitiba está bem na Série B Pelo que eu vi Pelo que eu vi ultimamente, né? Eu não estou acompanhando a Série B Mas pelo que eu vi ultimamente, o Curitiba está bom, certo? O Botafogo não está muito bom, certo? Caiu, né? Da Série A para a Série B, então Não está bem interessante, certo? O que vai acontecer, cara? Que como o Curitiba está jogando em casa, certo? Tem muitas chances, galera De o Curitiba marcar em Em ambas as partes Tanto no primeiro tempo Quanto no segundo tempo Certo? Então está aqui, para marcar em ambas as partes No caso aqui Eu peguei, certo? Para o Curitiba marcar em ambas as partes Certo? Então é praticamente isso Que vai funcionar, certo? Praticamente assim Que vai ser a estratégia, certo? Você vai pegar no favorito Se você observar aqui, cara A ODI está pagando 5 Certo? Você pode pegar aqui Uma entradinha de pouco aqui Você que tem um pouquinho de banca Você que tem uns 200 de banca Você pode pegar aqui 40 reais aqui Que dá um lucruzinho interessante 50 que dá um lucruzinho interessante, certo? E o que acontece, cara? Vamos embora aqui em outra partida Para vocês verem Aqui no caso Eu peguei para o Curitiba Para fazer o gol Porque o Curitiba Está bem na Série B, certo? E está jogando em casa Então tem muita chance Do Curitiba marcar no primeiro E no segundo tempo Certo? Mas agora aqui, galera Olha só O que é que acontece Bora ver o do Brusque aqui Esse não é um jogo Não é uma partida interessante Certo? Bora ver aqui Outro jogo, ó Esse aqui, ó O CSA está bem Certo? O CRB está bem, cara Na Série B também Olha só Odds bem equilibradas Mas eu acredito Que o CRB possa estar ganhando Nessa partida Certo? O Cruzeiro vai buscar a vitória O Cruzeiro não está muito bom Na Série B E olha aqui, cara Eu acredito que o CRB Faça um gol no primeiro tempo E no segundo tempo também Certo? Então O CRB está jogando em casa Está bem na Série B Então O que é que vai acontecer, galera? Você vai selecionar aqui Certo? O time Que está bem Certo? O time favorito Para marcar em ambas as partes Certo? Eu vou ver aqui, ó Não sei se vocês estão me entendendo aqui Certo? Eu vou ver aqui Nessa partida aqui do Borussia Dortmund Não sei se vai ter essa opção Aqui, no caso Eu posso pegar Para o Borussia Dortmund Marcar no primeiro E no segundo tempo Está pagando 1,83 Certo? Eu posso pegar aqui Uma entradinha de 100 Certo? Mas O interessante Se vocês observarem aqui O Borussia Dortmund Está pagando só 1,83 E o que é o interessante Da Série B, cara? Olha A diferença Das odds aqui, cara Olha só Da Série B Então você pode aqui, ó Pegar essa odd de 5 Você pode arriscar E pouco dinheiro E ter um lucrozão Lá em cima, cara Bastante top Certo? Então o vídeo foi esse daqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Certo? Todos os dias Tem vídeos aqui Sempre em 1 hora da tarde Espero que vocês tenham entendido A estratégia Certo? Eu vou ficando por aqui Valeu, galera Tamo junto É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau